Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ter um papo reto, direto com vocês aqui. Não é sobre um assunto que eu acredite que as pessoas fiquem 100% resolvidas na vida delas, ou que elas vençam isso, né? Eu já vi várias pessoas falando como vencer a comparação, porque é de comparação que a gente vai falar, como não se comparar mais. E eu sinto que essa é uma tendência, pela minha experiência, pelo que eu converso com amigas e amigos e outras pessoas, é uma tendência natural, assim. Todo mundo passa por isso, a gente imediatamente se compara. Então, se eu trouxesse esse assunto, do jeito que eu tô trazendo, eu falaria como lidar com a comparação. Eu acho que é uma forma mais honesta da gente tratar o assunto. Não acho que a gente vença isso e também não acho que seja 100% negativo a gente se comparar. Porque a comparação nem sempre é má. Quando ela é bem empregada, ela nos conduz a um certo tipo de equilíbrio, porque ela é equiparada com a nossa realidade. E não de forma a subjulgar a nossa realidade ou pensar que a nossa realidade é melhor. Mas ela traz essa nova perspectiva, essa espécie de, talvez, inspiração da gente mudar ou fazer alguma coisa diferente na nossa vida, na nossa jornada, enfim. Então, eu acredito que a comparação pode nos ajudar a buscar coisas boas pra gente, sabe? Mas tendo a consciência da nossa própria realidade. Tem um livro muito bom, acho que ele tá aqui. Não é muito longo, chama O Mito da Perfeição, da Richella Parham. E ela fala bastante sobre essa coisa da prática da comparação e do quanto isso é exaustivo. E ela tem uma frase que eu acho muito legal. Quando a comparação é mal empregada, ela é o ladrão da alegria. Quando a gente utiliza o outro como nosso ponto de referência, pra avaliar como a gente se parece, se a gente permite que a nossa alegria seja tomada. O outro tem uma realidade diferente, um temperamento diferente, uma história diferente, um jeito diferente de lidar com as emoções, de sentir as emoções. É impossível ter a vida de alguém sendo essa outra pessoa, porque aquela pessoa é única. E você é único. Eu sou única. Porque só nós somos do jeito que somos. Só a outra pessoa é do jeito que ela é. Então, só a outra pessoa pode ter a vida que ela tem e só eu posso ter a vida que eu tenho. Eu sou eu e o outro é o outro. Por isso me comparar com o outro é tão injusto. Comigo e com o outro. Quando a gente se compara com os outros, a gente tem essa tendência de focar nos pontos fortes das pessoas. E quando a gente foca nos pontos fortes das outras pessoas e a gente olha pra gente, é muito louco essa tendência de pensar nos nossos pontos negativos. Muitos de nós passamos por isso. Eu já passei muito por isso na minha vida. Eu via o ponto forte da outra pessoa, pois assim, eu não sou assim. Eu não sou tão boa assim. Então, eu não sou suficiente. Eu não sou digna de ser amada. Porque eu admiro aquela pessoa porque ela tem isso. E eu não tenho isso. Então, eu não sou digna de ser admirada, de ser amada, de ser, sabe? E às vezes, sem perceber, as outras pessoas viram o parâmetro pelos quais a gente se avalia. A gente avalia nós mesmas. E sendo assim, a gente sempre, sempre vai se descobrir em desvantagem. E por acreditar que nunca estaremos à altura desses padrões, esses pontos fortes, a gente vai acabar acreditando e pensando muito menos de nós mesmos. Pensando que, já que a gente não é daquele jeito, as pessoas vão nos ver com desaprovação ou desinteresse. Quando nós olhamos para os outros e nos comparamos com eles, a gente passa a focar o nosso olhar naquilo que a gente não tem. Ao invés daquilo que a gente tem de verdade. O ato de se comparar dessa maneira desequilibrada com as pessoas, nos mantém focados nas nossas carências. E não no que a gente tem para oferecer ou no que a gente já ofereceu. Nós não precisamos de todos os dons do universo. Não precisamos. Você não precisa ser 100% excelente em matemática, português, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por exemplo. E especialmente nós, enquanto cristãos, vivemos em comunidade justamente para isso. Muitas vezes a gente é uma mão. A gente não é um pé. A gente não precisa saber andar. Porque a gente não vai andar com a nossa mão. Faz sentido isso? A gente não precisa ter o equilíbrio do pé no andar se a gente é uma mão. A gente pode, graças a Deus, contar com o pé se ele fizer e se preocupar com a função dele. E eu vou te dizer, quanto mais o pé andar, mais ele vai ser excelente no que ele é. E quanto mais a mão for a mão, mais ela vai ser excelente no que ela é. E por isso também é muito importante a gente não se isolar, né? Porque a gente esquece que a gente pode contar com as outras pessoas. E a gente acaba nos auto-pressionando de sermos 100% excelentes em coisas que não precisa. Nós precisamos aprender a celebrar aquilo que Deus está fazendo. E não lamentar porque nós não estamos naquilo, sabe? Aprender a celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro. Não a lamentar porque eu não sou o outro que Deus está fazendo naquilo. Porque Deus está fazendo uma coisa diferente na sua vida. Deus deseja fazer uma coisa específica na sua vida. E se o outro está sendo abençoado por Deus numa coisa que você acha legal, celebre isso. Aprenda a celebrar. Isso vai proteger o seu coração de sentir inveja, por exemplo. O fato de que as outras pessoas possuem dons ou talentos ou são abençoadas por Deus em coisas que você tecnicamente não é. Antes ainda demonstra a beleza da criação de Deus. Que é rico em bondade, rico em graça. E derrama bênção sobre todas essas pessoas. E eu quero encerrar esse vídeo muito rapidamente com uma frase desse livro que eu mostrei pra vocês. Você foi criada pra abençoar, não pra impressionar. Eu não preciso fazer tudo 100% perfeito. Eu preciso simplesmente deixar que Deus me use. Deixar que as coisas fluam através da minha vida. Do jeito que eu sou. Com a porção de graça que o Senhor deu pra mim. Que é diferente daquilo que Ele deu pra outras pessoas. Mas que especificamente Ele deseja e vai usar conforme a sua vontade. Se você tem mais alguma coisa interessante sobre esse assunto de comparação que você já aprendeu ao longo da sua vida. Eu quero muito saber. Me conta nos comentários. Ou envie esse vídeo pra alguém que você sabe que tá sofrendo com comparação. E que você sabe que talvez esse vídeo possa abençoar ela também. Um beijo. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Tchau!